Primeiro, fazer parte de uma equipa como a que se reuniu aqui em Óbites para fazer um festival literário internacional, como não existia em Portugal, ou seja, com a dimensão e com o formato e com a riqueza que existiu com o fólio, é um prazer gigantesco. Eu fui simplesmente mais uma peça a ajudar os curadores, a ajudar o município de Óbites a fazer isto acontecer. O fato da classificação pela Unesco foi uma compensação para todos, foi uma recompensa que nos faz este ano querer fazer uma coisa ainda maior, ainda mais rica, que leva ainda mais pessoas a Óbites e manter, muito importante também, manter esta atração cultural em Óbites durante o ano inteiro. E é isso também que eu estou aqui para fazer, não só para produzir o fólio, mas também para ajudar a que Óbites tenha uma programação cultural muito ativa o ano inteiro, que depois culmina obviamente com o fólio, mas que terá vários passos muito importantes e que dará um foco ainda maior à Vila Literária durante o ano todo. exclusividade, informalidade, coisas inéditas, únicas, Óbites já é só por si uma coisa muito única, as pessoas têm uma experiência diferente ao irem a Óbites do que irem a um evento em Lisboa ou noutra qualquer cidade. A programação, o fato da programação do fólio ser inédita, dos espetáculos, das mesas, dos espetáculos de teatro, das exposições serem coisas feitas propositadamente para o festival, num festival que é feito dentro de muralhas e numa cidade tão diferente como é Óbites, faz com que tu queiras participar deste grupo de pessoas que está ali a viver, a viver cultura, a participar. Tu queres fazer parte deste grupo de pessoas que está a presenciar coisas únicas num sítio único. Eu acho que é esse o segredo. Eu acho que é esse o segredo.